Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é um conteúdo sobre tributos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente aqui no Comexblog também está falando de tributário, afinal de contas não existe comércio exterior no Brasil sem sólidos conhecimentos sobre tributos. E o nosso convidado, na verdade não é convidado, é o nosso especialista que está aqui sempre, é o advogado e consultor tributário André Ricardo Teles. Tudo bem André? Tudo bom Carlos, tudo jóia. Pois é, no Brasil importar é pagar tributos, né? Na verdade no Brasil viver é pagar tributos, né? É a única certeza, além da morte, a outra certeza que o brasileiro tem que ele vai pagar tributos a vida toda. Pois é, vamos então começar com esse tema muito interessante. Antes um aviso, se você está aqui e ainda não está assinado nesse nosso canal, se estiver assistindo pelo YouTube, fica o convite para assinar nossos conteúdos que toda semana tem material novo. Se está ouvindo pelo podcast, não deixe de curtir, de acompanhar esse podcast que também temos material toda semana. E se você estiver em alguma área de comentário, deixe sua dúvida, deixe sua questão que a gente vai responder imediatamente. E aqui embaixo também está aparecendo um link para, se você estiver assistindo esse vídeo em outro momento, nos escreva que a gente tem o maior prazer de te ajudar. André, voltando agora, o que é tributo? Ou melhor, o que são tributos? Vamos lá. Tributo é interessante porque, via de regra, né? As pessoas falam muito de imposto. Eu pago imposto, pago imposto sobre tudo. Aí, tributo, nós temos duas situações. Tem uma definição, conceito, que é aquela de faculdade que a gente aprende, que fala, segundo o Código Tributário Nacional, tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir e que não constitua a sanção de aterístico, instituída em lei e cobrada mediante atividade, administrativa, plenamente vinculada. Um monte de coisa que quase ninguém entende, nem os advogados, na verdade. Na verdade, tributo é aquilo. São cobranças obrigatórias. Não dá para escolher ser pago ou não. O Estado, a gente, os cidadãos, com nossos deputados, senadores, fazendo as leis, escolhemos alguns fatos da vida, alguns atos, algumas práticas na vida, que ensejam o direito à cobrança de tributos, cobrança de um valor por isso. E daí, depois, vem definições, vem subdivisões de tributos. Mas, para todo mundo entender, como brincam muito, o afegão médio, a pessoa entender o que é tributo, alguns fatos ou atos da vida que você pratica, que vai ser já um pagamento de um valor ao Estado. Pois é, mas o conceito do Código Tributário nos diz muita coisa. Primeiro que é obrigatório. Isso. Não é que eu vou deixar de pagar. Se deixar de pagar, eu cometi, em algum momento, um crime tributário. Isso aí. Segundo, eu não posso mandar o governo pegar o meu estoque para quitar o meu tributo. Ou seja, tem que ser em moeda. Corrente. Isso, exatamente. Então, olha, eu não tenho dinheiro esse mês para pagar, leva ali o estoque e quita os tributos. Não é isso. Tem que ser instituído em lei. Não adianta a unidade do rei, que acordou querendo aumentar o imposto, que não vai conseguir. Alguns deles, ele pode alterar a alíquota, mas desde que esteja previsto, né? Exatamente. Aí é um passo lá na frente, quando a gente pode falar mais um pouquinho, questão dos tipos de tributos. Mas se você falou bem do rei acordar e querer cobrar alguma coisa, teve a nossa ex-presidente que acordou que ia cobrar tributo sobre vento, né? Vou ensacar o vento e cobrar tributo. Não deu muito certo. Pois é. Então, assim, falamos que é lei, falamos que é obrigatório, falamos que é em dinheiro ou numa moeda que se possa exprimir. E o tributo não é um ato de sanção ilícita. Então, por exemplo, a multa de trânsito não é um tributo. Na verdade, a multa é exatamente. Multa é multa à punição. Que aí vai para a esfera do direito penal, criminal, punitivo, que aí é porque você descumpriu alguma determinação legal. Aí você tem várias formas de punição, né? Prisão, advertências e multas em espécie. Mas o tributo, quando fala tributo, não é... Apesar do mercado geral dizer que imposto é roubo, não é assim. Arranca dinheiro do seu bolso, mas não é roubo, tá? Justo ou não, está na legalidade. É como dizem, né? Foi combinado o jogo. Você elegeu o parlamentar, você elegeu o constituinte e, segundo o que a gente entende, a Constituição é isso. A gente pediu para eles colocarem esses índices para cobrar tributos. Foi a opção nossa. Então, é a importância do voto, né? Que aí é uma discussão para muito... para mais de medo. Pois é, eu estou fazendo... eu estou entrando nessa questão quase didática aqui, porque quem nos ouve opera no direito, mas também paga tributos, chama tudo de imposto e, muitas vezes, fica com essa sensação. Estou sendo roubado. Não, não é roubo. Está dentro da legalidade, apesar de que é muito mais do que a gente acredita que deveria ser. Exatamente. Qual é a diferença, então, entre imposto, taxa e contribuição? Vamos lá. Isso é que está interessante, porque normalmente se fala só de imposto. Paga imposto, é muito imposto, muito imposto e não é bem assim. Na verdade, você paga imposto, bastante imposto, a maior parte é imposto, sim, mas pagando bastante também as outras espécies tributárias. O imposto, no caso, é o mais famoso. O que é que tem o imposto? Ele é o que garante, que sustenta o governo. Quando se fala de Estado, de município, da União. Então, os impostos, por eles serem desimpulados, ou seja, quando você paga aquilo, você chega e, via de regra, o ex-tributante, quem cobra, faz o que quiser com isso. Não tem uma destinação. Claro que tem o orçamento da União, tem o orçamento do Estado, do município, que ele vai usar, mas não tem uma destinação específica. Aí, é engraçado, uma percepção muito comum e todo mundo passa por isso. A pessoa vem e fala, poxa... Peraí, peraí, eu fiz besteira. Eu vou editar aqui e vou... Tranquilo. Eu fiz a bobiça aqui de... Me preocupei com um telefone e não com o outro. Ah, esse está com dois, né? É que esse aqui eu atendo para o escritório. Agora sim. Bruno, vamos... Vou fazer a pergunta de novo. Tá bom. Bruno, eu vou fazer a pergunta de novo, hein? André, então, qual é a diferença entre imposto, taxa e contribuição? Vamos lá. Isso é interessante, que a principal confusão que se faz, acho que não é falha de tributos. Você nunca viu ninguém falando, eu pago muito tributo, eu pago muita contribuição, eu pago muita taxa. Geralmente, sempre fala, eu pago muito imposto. É imposto, imposto, imposto. Então, vamos tentar desmistificar isso. Qual é a questão dos impostos? Impostos são alguns itens, alguns tributos, que foram eleitos pelo constituinte, na Constituição, para que os municípios, os estados e a União tivessem um valor, um orçamento, para poder cumprir a sua função. Então, com isso, você não tem um direcionamento específico. Quando você elege, por exemplo, agora, quando você elege um presidente, um governador, ele tem lá aquela plataforma política dele, diz o que ele vai fazer. No primeiro ano de governo, ele vai e apresenta um orçamento, dizendo onde ele vai, o quanto ele precisa, e onde ele vai gastar o dinheiro. E isso, a grande parte, é financiada com os impostos, porque é desvinculado. Ele não tem a obrigação de aplicar em algumas coisas. Apesar de, já aproveitando, o orçamento tem algumas restrições, de percentual, que tem que usar em educação, saúde, em segurança, mas o imposto em si, ele não tem uma destinação específica. Então, ele não é vinculado. Eu pago, e o governo gasta de acordo com o orçamento que foi aprovado. Exatamente. Então, não quer dizer que se eu paguei um IPVA para o Estado, ele vai ter que usar aquele IPVA para fazer a pista. É o que todo mundo reclama. Minha rua está esboracada, para que eu pago IPVA? Pronto. Aí a rodovia está esboracada. Outro exemplo. Não é porque eu cobrei o imposto de importação que eu vou pegar e vou fazer um porto, tem que ser aplicado no porto, na reforma dos portos. Não tem nada a ver isso. Você pagou o IPVA porque tem carro. Você pagou o imposto de importação porque comprou um produto importado. É o contrário, né? É isso aí. Eu paguei um IPI porque eu produzi um produto. E isso a gente escolheu quando elegemos nossos representantes que isso seria fato de gerador de imposto. Foi a opção nossa com deputados. Por isso que é sempre essa discussão. O governo, ela deu. Não, arregou, arregou a executiva porque tem menos culpa de tudo. só do orçamento do governo ou é flexível para ele fazer o que quiser? 92% Já está carimbado. Exatamente. Quem escolheu isso? De novo, os parlamentares. Mas aí é uma plataforma política que a gente vai desviar o tema da prosa aqui. Claro, claro. Então, assim, no caso de imposto a gente vai tributar patrimônio. Então, assim, é o que você falou. IPVA, propriedade, veículo, automotor, IPTU, propriedade de território urbana, ITR, território rural. A gente vai tributar também o que? A renda, imposto sobre a renda. Então, você ganhou uma renda, não importa o que seja, você vai pagar imposto ICMS, circulação de mercadorias. ICMS, circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de energia elétrica. É a comunicação de energia elétrica. ISS, prestação de serviços, IPI, produção de produtos industrializados. Tem até, e o pessoal esquece muito, Carlos, pelo fato de ter imune, ter imunidade e isenção, que falam que é uma isenção constitucional. a questão do imposto de exportação existe, tá? Então, não é cobre. Você tocou bem no assunto, não existe isenção, a alíquota é zero, é diferente. Isso, então, se chegar de repente numa situação que precisa regular mercado, ele pode chegar a instituir imposto de exportação para diminuir ou barrar as exportações, como faz muito com importação. E você que está nos ouvindo agora, que reclama que o imposto de importação é de zero até 35% na média, o de exportação começa com 30%, é de 30% a 150%. Boa, isso aí. 30% a 150%, cobrado hoje sobre alguns tipos de armas e munições, fungos e coros. Coisa rara. Então, você fala, é suspenso, é isento ou é exportação? Não, a alíquota é zero. Isso, foi uma decisão no momento que o país queria exportar, desde o governo, com a Leicandia, o movimento de chegar e fomentar o comércio da Ionha brasileira. O Brasil começa a ter divisas, ter importância lá fora. Ninguém no mundo exporta tributos, né, André? A Argentina que está fazendo uma loucura aí, mas o resto do mundo ninguém cobra, né? Não, exatamente. Via de regra, eu vou te dizer que nem dinheiro, tá? Acho que ninguém cobra assim. A regulação, os países, quase, eu posso falar que praticamente 100%, eles controlam o seu comércio exterior mais com imposto de importação e com aquelas barreiras alfandegais que a gente conhece bem, dumping. É, e o câmbio, né? E o câmbio contra o câmbio. Pois é, você falou de imposto e taxa e contribui. Vamos de taxa. Taxa é bacana, taxa é uma contraprestação específica. O que é isso? Contraprestação específica? Vamos lá, eu te contratei para me prestar um serviço de espaço do aneiro, você me cobra honorários, certo? quando eu falo de órgão público de governo, eu pedi para ele carimbar o papel para mim. Ele me cobra uma taxa para aquele carimbo. Taxa de passaporte, premissão do passaporte. Boa, premissão de passaporte, taxa de protocolo, alvará, custos processuais, é um tipo de taxa. Alvará que a prefeitura me cobra? Alvará, exatamente, taxa de fiscalização, taxa do bombeiro, o bombeiro te liberar. No comércio exterior, a licença de importação da Anvisa é cobrada uma GRU, uma guia de recolhimento da União. Do Inmetro é cobrada uma GRU também, então isso tudo é taxa. Ainda tem a que você gosta mais, né? Que é a taxa de utilização dos seus comércios. Essa aqui é a que você mais gosta. É, adoro. Então, taxa, o conceito de taxa é que há há de haver uma prestação de serviço. Exatamente pelo índice público. É a forma que ele te cobra. Tende a haver ou colocada disposição? Eu lembro dessa discussão da taxa de coleta de lixo. Ah, eu não gero lixo, então eu não pago taxa. É, aí que vem a situação. É para a discussão da taxa de coleta de lixo. Teve também com a iluminação pública. Iluminação pública. Não tem luz na minha rua. Tem que pagar taxa? Isso, exatamente. E aí, na iluminação pública, eu vou falar um pouquinho mais na frente, que teve uma mudança, decisão do Supremo. Mas no caso da taxa de lixo, foi o seguinte, a discussão é, como é que você consegue individualizar o meu lixo para ver quanto eu tenho que pagar? Porque tem que ter uma contraprestação específica. Isso foi sendo superado por questão de coletividade, né? Se você observar também, onde tem isso? Quando você paga a sua conta da água, você reparou que tem uma coisa chamada taxa de esgoto? 83% do Espírito Santo. E coincidentemente, é o mesmo valor da água, né? Quase, é. A conta que eles fazem é que você consome de água e você bota no esgoto de volta. Isso. Inclusive, aproveitando um aviso, essas discussões estão sendo muito boas, estamos tendo muito êxito em discussões dessa taxa de esgoto, tá? Justamente por isso. porque a medição não bate. O esgoto produzido é muito menor que a água adquirida. Então, com isso, a gente está conseguindo com o laudo, a gente prova e o judiciário tem dado grande causa sobre essa situação. De rever a taxa de água paga, a taxa de esgoto paga indevidamente. Mais um caso, né? Que o tributo paga indevidamente. É, já falamos disso em outro vídeo. Então, a taxa há de haver uma contribuição específica. Uma contribuição específica. Contra a prestação. E a contribuição? Contribuição é o seguinte. Contribuição, diferentemente do imposto, ela tem uma destinação específica. Ela foi criada... Não é prestação de serviço, é destinação. Não, destinação, exatamente. Você pegar, a forma que você paga, que você cobra, a contribuição é muito semelhante ao imposto. Então, para a gente falar bem simples, né? O que que diferencia um imposto e uma contribuição? Imposto é desvinculado. E a contribuição é vinculada. Vinculada. Mas nenhum dos dois precisa ter uma contraprestação específica. Os dois, o fato gerador deles é você cometer um fato da avisa, cometer um ato específico do contribuinte, que o constituinte definiu como fato gerador. Eu lembro da CPMF, né? Que era para a saúde, era investido na saúde, mas não queria dizer que a saúde melhorou, né? Como várias coisas, né? Então, assim, saúde é muito amplo, né? Pois é. Ele pode chegar, por exemplo, vamos lá, se não estiver bem definido no projeto, no programa de governo, ele pode cobrar a CPMF, vou investir na saúde. Qual saúde? Vou pegar todos os médicos públicos, ou então vou pegar um monte de estudantes de medicina e vou voltar para fazer curso na Europa. ou então eu vou pegar e vou... Saúde, vou gastar tudo com gráficas, fazendo folhetos, o que eu acho que é correto para a saúde. Ou sei lá, vou comprar água mineral. É um profissional que necessariamente não aumenta a quantidade de leite. Exatamente. Pois é, dito isso, então, na importação eu tenho os três, eu tenho o imposto, tenho a taxa, tenho a contribuição. E a que você mais gosta da contribuição é o PIS e o COFINS, não é? Pois é, então, o imposto, o imposto de importação e o IPI, a contribuição, o PIS e o COFINS, a taxa de utilização do SUSCOMEX e o ICMS, que também é um imposto, só que paga as febras estaduais. Exatamente. Na exportação, eu tenho o imposto de exportação, tenho o IPI, tenho o PIS, tenho o COFINS, tenho o ICMS. Porém, todos esses, o imposto de exportação alíquota é zero, mas o PIS, o COFINS, o ICMS, aí tem isenção, suspensão. Exatamente. Realmente, não existem, quer dizer, eles não são cobrados, melhor dizer. Exatamente, a saída. E aí, é importante que os exportadores, eles têm aquele mito, eu exporto, eu não pago nada, eu sou imune, mas não é, é isento algumas etapas da operação e eles chegam e acham que não tem nada que fazer, mas acumularam muito imposto ao longo de sua cadeia e isso vai ficando para o governo. Você lembra daquele que a gente falou em outra oportunidade sobre 90 bilhões de reais que estão na receita reconhecidos e as empresas não vão buscar? Esse é um exemplo. Pois é. Então, por que eu preciso saber, por que eu preciso identificar se eu estou pagando taxa, imposto ou contribuição? Dois motivos. Vamos lá, motivo um, para você saber se você está pagando certo. Ah, estou te cobrando como uma taxa. A forma de cobrança é específica, mas para ele me cobrar aquilo eu tenho que ter uma contraprestação, senão estou pagando devidamente. o imposto tem a forma de incidência, vou ver o fato gerador também, e contribuição. E qual a discussão? Eles não podem ter a mesma base de cálculo. Ah, mas peraí, na importação é só o que tem, tudo ele é base, a base de cálculo é a mesma. Isso, você lembra da discussão sobre o valorador negro? Fiz qual fiz importação? Discutimos muito isso, depois acabou ganhando essa questão, justamente por isso. porque a base de cálculo das contribuições, elas têm que ser um rol taxativo, né? E aí ele estava dizendo, é o faturamento ou é o valorador negro e no caso das contribuições previdenciárias, a folha salarial. Então assim, quando você extrapolava o que é o valorador negro, na importação da discussão, a gente começou a ver, o que é o valorador negro? O ICMS não é o valorador negro. A movimentação não é o valorador negro, a patasia, a armazenagem, isso aí não é o valorador negro. Então eu não posso pagar o piso com o fim sobre isso, a importação. Por isso que tem R$ 90 bilhões parado, né? Exatamente. Então por que é importante você saber o que é taxa, contribuição ou receita? Antigamente era muito importante isso, para onde contribuição e imposto, porque se você tivesse um pagamento a maior, quando você pediu uma restituição, só podia aproveitar ele para bater da própria espécie. Então, IPI com IPI, ICMS com ICMS, piscofins com piscofins, você não podia fazer diferente. Depois evoluiu um pouco, quando criou a Super Receita em 2007, e começamos a poder fazer a compensação com qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, exceto INSS. então, um exemplo muito comum, queda de piscofins, dava muito, né? Quando começou o piscofins não acumulativo. E aí eu acumulava aquele queda de piscofins quando eu pedia a restrição, que eu paguei a maior, e que eu usava aí. Eu usava aí para pagar meu imposto de renda, usava aí para poder pagar meu IPI, e por aí vai. Depois disso, agora recentemente, em 2018, a partir de agosto de 2018, começamos a poder compensar também as contribuições previdenciárias. Então, agora ficou fé o jogo, ficou interessante, de acordo com a lei. Então, agora você, assim, qualquer tributo que você pague a maior, administrado pela Receita Federal do Brasil, então, PIS, cofins, IPI, INSS, CSLF, etc, imposto de renda, você pode fazer compensação com qualquer daqueles tributos que você pague a devendo. Isso que é o certo. Uma caixinha, o que for pagando, tira da mesma caixinha. Exatamente, porque o que acontece? Fica o exportador com um monte de crédito acumulado, de PIS e cofins, e pagando imposto de renda, por exemplo. E o devedor, o credor é o mesmo, o credor e o devedor é o mesmo, então, compensa-se. Essa, então, é a origem de toda a discussão tributária, André? Na verdade, está assim, a principal origem da discussão tributária é aquele começo que a gente falou. tributo, imposto e tal. Você tem uma ideia? Eu fiz uma pesquisa rápida, é só para título informativo, nós temos 91 tipos de tributos no Brasil. 91? Você imaginava isso? A última vez que eu li era 77. Temos 91. Algumas taxas surgiram nesse contexto. Isso porque tem alguns que não estão sendo cobrados, mas podem vir a ser, como o de grandes fortunas, etc. E o imposto que está na Constituição de que pode ser utilizado para a guerra? Ah, o imposto extraordinário de guerra. Não, compulsório. O imposto compulsório, que já foi utilizado algumas vezes, né? Combustivo na década de 80 com o Sarney, né? Isso, e o termo do automóvel também. É, é o combustível, isso. Isso, teve esse daí. Então, assim, mas qual a discussão básica, o principal foco de confusão quando fala de tributo? É saber o que é o fato gerador e saber a base de cálculo. Por exemplo, eu tenho uma empresa, apoiei lá, faturei 100 mil reais, recebi 100 mil de meus clientes e tal. O que daqui, o dali, é base de cálculo do imposto de renda? O que daqui vai ser base de cálculo da CSRL? O que daqui vai ser base de cálculo do PIS e COFINS? O que daqui vai ser do ICMS? Por aí vai. Ou vai ser de tudo sobre a mesma coisa e quando eu fizer as contas eu não recebi nada? Pois é, você está falando um negócio que eu tenho medo danado, porque como despachante aduaneiro eu recebo dinheiro dos outros. Exato. Eu tenho a certeza de que a minha contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, está sendo cobrado só sobre aquilo que é receita ou sobre a grana inteira? Não sei. Eu acredito no que o contador faz, mas... Eu só vou saber olhando. Mas, por exemplo, às vezes, assim, a questão do contador é necessário ter esse cuidado. Entender como é que a apriação do cliente dele e ver as especificidades. Tem um exemplo muito claro, rápido, que a gente vê que afeta, vou botar assim, 60% das empresas do Brasil. Eu chuto que essas empresas estão no Simples, por exemplo. Empresa do Simples, eu posso afirmar que 75%, 80% estão pagando impostos a maior. porque elas adquirem produtos que já foram tributados lá na fonte, que a gente vai explicar mais na frente um pouco sobre isso, monofásicos, substituição tributária, etc. E, na saída, a contabilidade pega o valor do faturamento e calcula o Simples. De novo. De novo. Por exemplo, uma empresa do Simples que comercializa produtos importados está pagando a maior. Pois é, André. E se eu pagar imposto errado, como é que eu posso abater esse valor na contribuição devida do mês? Posso pegar ICMS e bater em NSS? Como é que funciona isso? Não, na verdade, é esse que é o ponto, que é importante separar. Contribuição, taxa, imposto. Taxa, você só restitui em espécie. Você não faz. Taxa, você não faz. Exatamente. Você vê aquela questão das nossas ações que estão discutindo as taxas, esses comex e tal, a empresa recebe em espécie. Ela não é pegar aquilo que está compensando com o imposto. Cai na conta dela, então? É isso aí, quando ganha o processo. Mas o estadual com o federal também não dá, né? Também não dá, apesar, até a empresa do Simples, por exemplo, quando vem a situação de pedir uma restituição, ela tem que fazer a apuração toda separada. O que ocorre? Você paga uma guia só. Aqui você pagou INSS, você pagou PIS, COFINS, POR DE Renda, CSVR, você pagou tudo. Mas você teve uma apuração que você viu, pô, eu paguei e o ICMS é maior. Você vai ter que separar a sua contabilidade e pedir só para o Estado aquele pedaço do ICMS. Ah, então... Então você não pode fazer, não pode bater o com o outro, tem que ser cada um com o seu. O que avançou muito foi a Receita Federal. Então, tudo que é administrado pela Receita Federal, hoje, para fatos geradores, a partir de agosto de 2018, você consegue compensar. Então, INSS, PIS, COFINS, POR DE Renda, CSVR, você consegue fechar a conta. O resto... Mesmo que sejam taxas federais, exceto taxas não compensam, só em espécie. Exatamente. Porque aí a espécie tributária é diferente, você não consegue. Legal. Não dá para a gente falar em tributos sem falar em benefícios fiscais. O que são benefícios fiscais? Benefícios fiscais são situações em que o governo, o Estado, o gestor, ele decide por questão de fomentação de comércio, movimentação, alguma função social, econômica, reduzir, melhorar a questão do imposto dos tributos incidentes. Ele pode reduzir, ele pode dar um benefício, melhorar a forma de cálculo. E aí, com isso, você tende a estimular a economia local. Muito comum nessa parte de benefícios fiscais, são as questões que chamam de incentivo dos estaduais. O Estado faz muito isso. O federal é mais aquele negócio, a Zona Franca de Manaus, tem a região de Adenes, Sudene, que é muito... O Obec também, na exportação. O Obec exportação, O Obec verde e amarelo, a Sudene, tem a região também ali do Mato Grosso, por ali, aquela região Centro-Oeste, que é um programa de desenvolvimento. Tem a região da Amazônia, que é Sudã, também tem um específico. Tem a Zona Franca de Manaus. Tem algumas áreas. Ele quer estimular o porto, os portos, ele criou o reporte, quer estimular a exportação, reintegra, nas áreas federais. Isso o pessoal não discute tanto, porque serve para todo mundo, né? Então, o jogo é meio fé. Quando você fala de Estado, isso que vem a grande confusão, Carlos. Isso daí, Estado, é a briga total. O Espírito Santo, por exemplo, tem um benefício fiscal muito forte, que é o COPEG, em que você tem um crédito presumido de imposto. O que é isso? A empresa chega, ela vai fazer uma venda interestadual, ela recolhe só um pedaço do imposto destacado e manda para outro Estado. Esse contribuinte dele, ou cliente de outro Estado, vai tomar, deveria, por lei, tomar esse crédito integralmente. Então, brincando, brincando, a gente tem um ganho já efetivo de 10%, 11% na operação. É muita coisa. Aí, o outro, que é concorrente dele nesse outro Estado, vai reclamar. Fala, poxa, meu concorrente está comprando de outro Estado por 10%, 11%, mais barato, quer competir comigo. aí o Estado chega de destino, como a Bahia, por exemplo, e fala, olha, eu não aceito esse crédito, eu vou chegar e só vou aceitar o 1% que efetivamente paga. Fica essa discussão toda, essa briga para a 1% do Supremo Tribunal Federal. Mas, recentemente, teve uma lei complementar botando ordem nessa casa. A gente gravou um conteúdo aqui, recentemente. Foi, exatamente. O que ela falou é o seguinte, o que está feito até hoje, vamos convalidar, e depois criou o Regra de Convalidação. Qual o percentual de Estados que podem autorizar, Estados que não podem, E o Espírito Santo foi o primeiro a convalidar todos os seus benefícios. Primeiro. Primeiro. Exatamente. O Espírito Santo, assim, Estados inograndes que têm benefícios que ainda não fizeram, estão dentro do prazo, mas o Espírito Santo convalidou e, assim, não há discussão mais se o benefício é bom, se ele é legal ou é escuro. Não, ele é legal. Exatamente, é legal. Mas, apesar disso, ainda tem Estados que insistem com alguns decretos em ficar glosando o crédito. Temos alguma discussão. São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, Bahia, Mas, em compensação, Rio de Janeiro acabou de fazer um agora, que é o importa mais, Rio importa mais. Então, o que acontece? A questão do tributo, ele fica, quando algumas regras são feitas por decreto, ou convênio, ou protocolo, o que acontece? Eles conseguem fazer assim, eles pensam muito na questão do tempo, da temporalidade do mandato. Então, o governador vem e fala, vou ficar quatro anos, vou botar um benefício aqui, vou encher de empresa, aquecer a economia, e as discussões judiciais em volta disso ficam para o próximo. O próximo resolve, o próximo discute. Acontece isso. É o caso da subição tributária, que para mim é um escárnio. Nem vamos tocar nesse assunto, porque a gente levaria ali um programa inteiro, uma aula inteira. A gente pode falar um dia sobre a subição tributária, e o Espírito Santo está eliminando protocolos de subição tributária, dentre eles, os cosméticos. Muitas empresas estão vindo para o Espírito Santo, porque aqui os protocolos estão sendo eliminados. Rio Grande do Sul fez isso com o vinho, também, que é um absurdo. O vinho é, você que importa vinho, sua dor de cabeça não é a tributação da importação. Sua dor de cabeça é a substituição tributária. É isso aí. Inclusive, Carlos, o Santa Catarina também já saiu de quase todos da ECT. Eu acho que só manteve medicamento e combustível ainda acho que manteve. Mas o resto saiu de tudo justamente por isso. E nas contas eles colocam a birra toda está no MVA lá, na margem de valor agregado. E eles imaginam que no vinho, por exemplo, 40%. Quem é que tem 40% na distribuição de um produto desse? Aí o que acontece? Se eu não tiver, eu quero não ter de volta então que eu paguei o imposto, né? Não, exatamente. E aí, quando vê a decisão do Supremo falando que a questão do fato gerador presumido não realizado, então se eu estipulei, cobri em cima de 40%, só que quando você vendeu, você vendeu só 20%, 25% ou 30%, você teria o direito de restituir imposto sobre esses 10%. Claro. E aí veio a confusão. Tem ações bilionárias contra os estados. Então, daí os estados dizem, ah, é desse jeito, então vou começar a sair tudo. O caso do vinho, a gente está olhando, ah, o vinho custa 2 euros e lá no restaurante está 200 reais. Esquece o restaurante, o restaurante não é referência. Não é. Eu tenho clientes de vinhos em que ele tem margens para ele saudável, para ele saudável, de 25%. 25%. E o MVA é muito mais do que isso, então ele paga atributos muito mais do que isso. É isso mesmo. O estado olha 40%, eu já ouvi dizer que tem produtos que é 70% de MVA. Quem é que tem essa margens? Não é assim que a coisa funciona. Vou dar um exemplo que bem, para você ficar bem ciente disso, que é a questão dos energéticos. Energético é interessante. Tem a, tem a, lista que eles fazem, mais ou menos, do preço que se cobra no mercado, na ponta final, sobre algumas marcas mais famosas de energético. Aí, por exemplo, você, Carlos, descobriu o energético lá fora, regularizou tudo e trouxe o energético. Seu energético chegou aqui dois reais. Você vai botar uma margem bacana, distribuição, e vender a três e cinquenta. Vai chegar na ponta cinco no mercado. Sabe o que acontece? Você vai pagar imposto como se você fosse vender a dez, a oito, É mesmo da outra marca famosa. Por causa da outra marca famosa. Aí, eles falam, por quê? Só porque o seu energético não é conhecido ainda, ele vai entrar em outros. Aí, até você conseguir mostrar o custo, qual forma, regularizar, e pedir para que o seu energético entre no decreto de cada um dos vinte e sete estados. pois é, André. A gente começou a falar de tributos e quem nos acompanhou até agora achou que seria uma aula chata igual a da faculdade. A gente aqui está só falando de casos práticos. Obrigado pela gentileza dessa mais uma aula e hoje sobre tributos. Muito feliz de trazer esse conteúdo para todo mundo que está nos seguindo. Bacana. Muito bom. E, Carlos, também é o seguinte, assim, pode ser que as pessoas creiam mais conceitos. É importantíssimo o conceito, não tem dúvida. Põe aí um, você é o cara que faz essa mágica, bota um canal de comunicação se a turma quiser conceitos. Aqui embaixo está aparecendo, ele escreve, deixa no comentário que a gente... Isso. Aqui é dinâmico, a gente está juntando comércio exterior com tributos, com importação, estamos trazendo especialistas para falar desse assunto. O André tem um vídeo por toda semana aqui para falar de um tema. E você que está nos acompanhando quer ver um outro assunto, escreve aqui embaixo, escreve no YouTube, escreve nas nossas redes sociais e a gente vai ouvir e vai produzir um conteúdo como esse, né? É isso aí. A ideia é essa, fazer dessa forma mais prática possível, mas também é o seguinte, se quiser um pouquinho de teoria, conteúdo, bota que eu indico algumas obras, não tem problema. Mas a ideia aqui é que o Carlos pensou e está indo muito bem, é aquele negócio, aprender quem faz, né? Acabou aquela conversa. O Carlos é o cara do comércio exterior há muito tempo, eu mesmo contributo há muito tempo, estamos juntando as nossas conversas. E outros que a gente traz aqui no canal, está cheio de conteúdo, são pessoas que até podem também ser do mercado educacional, mas eles botam o que você faz todo dia. É isso aí. Aqui, por exemplo, onde você está, onde eu estou, é um escritório que funciona no dia a dia, clientes, coisas que a gente nunca viu e que de repente passa a ver e fala, ó, tem mais um conteúdo. André, muito obrigado pela gentileza por estar aqui com a gente. Semana que vem tem outro conteúdo, já vá preparando um tema e vamos acompanhar o que o pessoal está falando. Obrigado, tá? Por favor, Carlos. Abraço, irmão. E você que ficou aqui até agora, seja no YouTube, seja no podcast, muito obrigado. Na academia, no trânsito, no carro, passeando com o cachorro, a gente fica muito feliz. Antes de ir, eu tenho um pedido a fazer. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, porque toda semana a gente tem conteúdo. E se você estiver ouvindo pelo podcast no carro, não se esqueça de assinar este conteúdo, marcar lá e encaminhar para outra pessoa, porque assim a nossa mensagem chega a muito mais pessoas. E você, a gente tem um canal para você conversar com a gente. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Escreve para a gente que a gente tem muita coisa para falar e quer ouvir você. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Até mais. Abraço. Legenda Adriana Zanotto